Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além da Nuvem e saiba que hoje nós vamos falar de algo muito interessante. Nós vamos falar sobre o mundo soterrado, civilizações soterradas, aqui no Além da Nuvem. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever no canal e se você gosta do conteúdo, já deixa o like no vídeo. O mundo antigo era repleto de paisagens e castelos interessantíssimos como esse daqui, no centro da Espanha, do século XV. Existe um estudo especializado em civilizações soterradas, povos e resquícios de civilizações. Esse estudo é o Mud Flood. Apesar de seu estudo estar relacionado principalmente à história da Tartária, existem evidências de civilizações, pirâmides e monumentos soterrados por todo o mundo. Já mostramos aqui no canal, por exemplo, essa arena grega, que estava completamente soterrada na Turquia. E existem também outros fragmentos de templos que vêm sendo escavados ao redor do mundo. Outro exemplo é essa igreja, na Armênia, cujo teto parcialmente soterrado nos permite entender como diversos monumentos e civilizações podem estar escondidos debaixo dos nossos pés. A arqueologia, bem como a busca de documentos antigos, nos permitem desenterrar grandes sociedades e civilizações, cuja cultura, tradição, arquitetura e história parecem ter sido realmente apagadas dos livros de história. Que tal esse desenho de Johann Zahn, de 1685, que retrata vários camponeses com um castelo ao fundo, observando a passagem de um dragão? Então, esse matemático alemão do século XVII, na verdade, retratou algumas criaturas míticas, como esse aqui que ele chamou de Bispo do Mar. Esse aqui que ele chamou de Monstro Marinho, que é um Triton, né? Triton, se dá pra ler ali a palavra Tritão, parece ser um híbrido, né? Criatura mítica e muito interessante. E esse aqui que ele intitulou de Sátiros Marinho. Uma espécie de criatura marinha bestial. Esse aqui é um esqueleto feminino do século XVI, de Veneza. Os arqueólogos afirmam que os venezianos consideravam essa mulher uma vampira. Uma vez que colocar tijolos dentro da boca desses mortos era uma forma de evitar que os vampiros matassem pessoas, né? Retornassem à vida e matassem pessoas. Era uma prática comum para vampiros. Século XVI, Veneza, portanto. Agora, olha que interessante isso aqui. Isso aqui é o capacete de um soldado da Primeira Guerra Mundial, chamado Capacete Pichelhaube, alemão. O soldado que utilizava esse capacete, ele lutava com um lança-chamas. A arma dele era um lança-chamas. Esses tronos de mármore gregos têm mais de 2 mil anos. E olha que interessante a forma como eles eram feitos. Para você ter uma ideia de como tem coisas soterradas nesse mundo, nós estamos vendo aqui o antes e o depois da escavação de um grande zigurate, na antiga cidade de Ur, de onde veio Abraão. Quando os arqueólogos descobriram o zigurata, ele estava assim. Após a escavação e restauração, ele ficou desta forma aqui, conforme vemos abaixo. Esse daqui é um conceito artístico elaborado pelo historiador grego das pirâmides, como eram relatadas, no caso, pela visão de Heródoto. E você observa as figuras com tronos e divindades acima. Essa estrutura foi encontrada no Egito e estão investigando se se trata de fato de uma pirâmide, em meio ao deserto do Saara. Caso seja constatado que ela é uma pirâmide, ela é mais antiga do que as conhecidas pirâmides do Egito. E a descoberta poderia reescrever a história do Antigo Egito. Essa foto é de novembro de 2010. As descobertas foram feitas após essas imagens aéreas, supostamente de satélites publicadas no Google Earth, denunciarem algumas estruturas em meio ao deserto do Saara. Quando observamos o Mapa Mundi, é evidente que o Saara parece ter uma espécie de desertificação que pode, inclusive, ter sido provocada num suposto impossível riseto ou algum grande fenômeno cataclísmico do passado. Inclusive, lá no meio da África, no coração da África, existe o Lago Chad, que já foi muito grande, já foi o maior lago da África, que pegava boa parte, inclusive, do deserto do Saara, que hoje é somente areia, conforme vemos aqui. Também englobando aqui a Arábia, as regiões da Arábia, do Iêmen, Emirados Árabes, Oman, e subindo em direção à Rússia. Então, parece que algum fenômeno realmente provocou uma grande desertificação nessa região toda. E se você vai pra essa região aqui da América do Norte, que seria a continuidade, também há uma região mais desértica, por assim dizer, mais árida, né? Justamente no oeste norte-americano. O que mais pode estar soterrado? Esta é a cidade dela, Alba Carolina, na Romênia. Possui o maior forte, a antiga Romênia. Aqui imagens de satélite, do que parece ter sido, algum dia, um grande forte soterrado. Esse outro forte, também na Romênia, fica em Arad. Olha que interessante. E aqui nós vemos as marcas do que um dia foi um forte soterrado. Também via satélite. E aqui mais um. Aqui por outro ângulo, antigo cidade forte, possivelmente soterrado. Mud Flood não é a teoria da conspiração. Existem evidências que corroboram tais fatos. Vamos comparar, então, o grande Capitólio dos Estados Unidos com essa cúpula do Vaticano. Coincidência? O que você acha? Teria muito mais coisa para mostrar, mas as próximas ficarão para o próximo vídeo. Acesse agora o site do Instituto Licentia, institutolicentia.com. Adquira o pacote de cursos, todos os cursos do Instituto Licentia, em até 12 vezes no cartão, incluindo o Escola de Brokers de todos os demais cursos. E ganhe, hein? O curso de inglês, o essencial da gramática inglesa, com Bruno Marinho. Estão acabando as vagas até o final do mês de junho. Se você adquiriu o pacote do Instituto Licentia, envie para o WhatsApp 47 999 28 9514, que você está vendo aí embaixo, o seu comprovante, para ter acesso também aos grupos de alunos que nós temos no Telegram e também ao curso de inglês, o essencial da gramática inglesa, com Bruno Marinho. Ok, pessoal? Bom, deixa o like no vídeo, se não está inscrito, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo.